Obrigado. 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 . 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 Hello, me escuchan? Excelente profesor, la escuchamos. Ok, entonces voy a arrancar esto. Miren que... Ahorita voy a mostrar el Nadine. El Nadine Hassan. Vamos ao último tema que há, que é o designio de as ambientações, de as sapatas. Então, aqui há um sin número, é bom que você saque seu resumo, de isso que vamos falar, para ter a mão. Porque no livro de Nadine Hassan, ele começa falando dos tipos de sapatas. Os tipos de sapatas e o que se requerir realmente no diseño da sapata. Se você se ve em esta pequena introdução que está aqui, acuérdense que a sapata é o membro que se usa para soportar as columnas. E as paredes, e os muros, não? Então, as cargas vêm desde um edificio de vários pisos, desde o último piso, por as columnas, por os muros, para depositarse ao suelo, não? Então, o suelo deve ter capacidade de soportar essa carga, não? Porque se não tem capacidade de soportar essa carga, se excede a capacidade do suelo, o suelo se vai sentar, não? E me gostaria que investiguem que provoca quando há asentamentos no suelo, não? Sim. Quando há asentamentos no suelo, que provoca na estrutura, não? Então, o que se provoca? E você vai ver na investigação, que faça um resumo pequeno, não? De que se provocam agritamentos em as paredes, se abrem as paredes. Então, você tem que garantizar que a capacidade de soportar o suelo não se excede. E a capacidade de soportar o suelo, isso nos coordenamos com o geotecnista, não? Ele faz estudos no suelo, não? Perforação, extrae material, e faz todos os cálculos que você viu em mecânica do suelo, não? Não sei quais, se na 1 ou na 2, mas você viu aí os diferentes métodos que há para calcular a capacidade de soportar do suelo, não? Então, aqui dizem em Nadinha Sao, no ponto 1, aqui dizem, propriamente, o que se requere para o diseño de uma sapata, não? Se requere que a capacidade de carga do suelo não seja excedida, não? Que não existam asentamentos excesivos, asentamentos diferenciais ou rotações, que não são permitidos, não? E que tenha uma adequada segurança contra deslizamento, volcamento, isso é importante no diseño, não? Então, isso é o que está na introdução, falando do livro do Nadinha. Os tipos mais comuns de sapata usadas em edificios, são sapatas sencillas, dizem aqui, sapatas de muro, quando uma carga de uma coluna é transmitida ao suelo por a sapata, o suelo chegará a estar em compreensão, não? Fíjense no que eu vou dizer, não é permitido que o suelo, que alguma parte do suelo que está debaixo de uma sapata, seja como seja o tipo de uma sapata, esteja tensionada no suelo, não é permitido isso, não? Não se permite. E caso que o suelo esteja tensionado em alguma zona debaixo da sapata, isso você está indicando como que vai haver volcamento, não? Levantamento dessa sapata. Que capacidade de soporte tem o suelo em tensão? A extracção, pois? Nenhuma. Não tem capacidade como o concreto em tensão, não tem nenhuma capacidade, 10%, nada, despreciável, não? Não é permitido de nenhuma maneira que o suelo, que alguma zona do suelo debaixo de uma sapata esteja em tensão, não é permitido, não? Grave-se isso em sua cabeça. Então, aqui há diferentes, eles mostram diferentes tipos de sapatas, não? Por exemplo, esta sapata que está aqui, que é uma sapata de uma parede, não? A sapata tem que ser corrida, não? Eles chamam wall footing, não? Ou seja, sapata de parede. Se entende que a sapata vai vir a lo largo de toda a parede, não? De acordo. Más abaixo mostram outro tipo de sapata, que é a sapata aislada. É a dizer, uma coluna e uma sapata aislada. Em este caso, a sapata está, a coluna está concêntrica, não? Com a sapata. Que significa isso? Que o centro de a sapata, se buscamos o centro geométrico de a sapata, aí está aplicada a coluna, não? Mas há posibilidades que existem, como, por exemplo, quando você está em lindero, uma parede de a casa que está construindo está em lindero com um vecino. Você não pode colocar a sapata concêntrica. De acordo? Porque não te podes meter ao terreno do vecino, por debaixo do terreno do vecino. Há muita gente que diz, nem se vai dar conta do vecino, não? Quando o vecino se dá conta, isso te vai cortar. Legalmente, esse terreno... invadirte o terreno do vecino, não? Então, você tem que fazer uma sapata excêntrica, não? Quer dizer, onde o centro de a sapata, o centro geométrico, a coluna não está aplicada no centro geométrico, não? Então, não sei se aí depois vamos ver esses casos, não? Miren, aqui quero seguir te mostrando, aqui aí, fíjense, nesta parte que... os tipos de coluna sencilla, aislada, não sei se miram isto como... como uma lozita mais, não? Porque esta é a loz da sapata, mas arriba está outra lozita mais. E aqui ao lado está outra sapata, mas que esta sapata tem pendiente, não? Agora lhes explico isso, não? Porque é que... aqui tens que vencer. A base de espesor, tens que vencer. Se vai generar cortante em uma direção, ou seja, cortante como acção de viga, não? Aqui a equação do 0, 17, raiz de f'c, W, D, não? Essa equação que aplicaste em viga. Então, se vai generar na sapata um cortante por acção de viga, e um cortante em duas direções, não? Que isso, se não o temos visto, e agora vamos ver, são três equações, e das três equações vamos agarrar a menor, não? De as três equações. Então, que vai passar? Que você precisa, a base de espesor, vencer o cortante, não? Funcionamento, se chama o cortante em duas direções, não? Como funcionamento? Imagina-te agora, três páginas de teu quaderno, extenderla, ponerla no ar, não? E ponerle a punta, presionarla com a punta de tua lápiz, que crees que vai passar? O funcionamento. Sim, mas agora, te digo eu, poner todo, completo o quaderno, todas as páginas do quaderno, e volver a tentar apuncionar, que me vai dizer? Agora é difícil apuncionar, me dizem. Claro, por quê? Porque tem mais espesor, e se põe dois quadernos, e volvei a fazer a mesma pressão, com a punta de tua lápiz, muito menos que a puder apuncionar, não? Então, por que na sapata não há estribos, não? Não é a sapata isolada, menos na sapata combinada, se põe estribos, mas na sapata isolada, não? Então, que passa? Que este espesor extra que há aqui de sapata, esta gradita que se mira aqui, é para evitar o puncionamento, não? Porque uno dizem, aí me estou ahorrando concreto, em vez de fazer um espesor constante, todas as sapatas estão arriba, não? Aqui te estás ahorrando concreto, neste pedazo, não? Aqui te estás ahorrando concreto. São 50 sapatas, me dizem. Metele pluma, quanto dinheiro há? Quanto acero máis vai ter, não? Mano de obra, o concreto e tudo, o volumen de concreto, não? Igual caso, é este que está na direita, que tem pendiente, o fazem com pendiente, porque eles precisam, em certa zona, em esta zona que está aqui central, aí vamos ver mais adelante, as especificações, necessita ter mais espesor para vencer o puncionamento, e vencer o cortante por acción de vigas. Em general, o que predomina, é a acción em duas direções, cortante em duas direções, cortante de puncionamento, não? Há dois tipos de cortante a vencer na sapata, não? Um que é cortante em uma direção, ou acción de vigas, e outro que é cortante em duas direções, ou puncionamento, de acordo? O que predomina sempre, e o qual vai depender, o espesor da sapata, é por puncionamento, não? Esse é muito mais daíno, muito mais forte que a acción de vigas. A acción de vigas nunca, quase nunca predomina, não? Então, estamos claro de o que está explicando aqui em quanto a la teoría que há, os tipos de fundações, os tipos de cimentações que há, dizem fundações de pared, aisladas, sencilla ou sencilla, são usadas para colunas, não? Combinadas, footing, combinadas, usualmente se utilizam para conectar duas colunas, ou três colunas, em filas, não? Isso é, por exemplo, quando você tem duas colunas que estão muito cercanas, não? Então, estão duas colunas a dois metros separadas, por dizer algo, não? Dois metros de separação têm duas colunas, e o área da coluna é de um metro por um metro, então, quanto te queda entre zapato e zapata? Imaginate fazendo a perforação, o agujero onde vas a colocar a parrida, o acero da zapata, vai ficar uma pared, talvez delgadita, não? De suelo, não? Me dizem, para que vou fazer isso? E acordate do vulvo de pressão que estudiaste lá em suelo, na mecânica de suelo, não? Que tem afetagens, não? Então, tem influência quando as zapatas estão muito cercanas, não? Então, é melhor combinar, e outra coisa é quando você tem a zapata do lindero, porque aí o que sai, a forma da zapata é como uma pata de pollo, não? Assim, assim, legítimamente assim, como uma pata de pollo, não? A coluna está atrás, e a pata de pollo, não? Então, você diz, não, e te sai uma grande zapata, porque há uma excêntricidade entre o centro da coluna e o centro da zapata, não? Aí há um momento extra, não? Então, você sai uma zapata bem grande, não? Então, o que vai acontecer? Que é preferível que te peguei com a zapata vizinha, não? E então, as combiné, e aí vai ter ahorro quantitativo, não? Mejor comportamento, Então, não estou dizendo que não se pode fazer a zapata aislada excêntrica, não? Mas, em esses casos, eu te estou fazendo o comentário que quando vai aparecer a zapata combinada, não? Sim, aqui fala de zapata como que há duas colunas que se liga com uma viga, não? Para fazer a mesma função, para evitar gastar muito concreto, então, em vez de fazer uma só alosa de concreto e unir duas colunas, então, se faz duas zapatas aisladas e as unem com uma viga, não? Que é o que chamam eles estrap, não? E que tem que ver a figura, diz aí, vamos ver. As zapatas continuas, isso é o que vamos ver ahorita, como que as zapatas continuas, as zapatas de parede e as zapatas continuas, talvez, é a diferença, não? Sim. E está também a loza de fundação. Difícilmente, em curso de concreto 1, nós chegamos até a loza de fundação. É muito largo isso, não? E se vocês podem comparar com outros professores que estão dando concreto 1, eles estão agora começando a colunas, não? Nós passamos isso, não? Mas é difícil chegar até a loza de fundação, não? E vocês sabem que em edificios baixos, pois, quase não se usa a loza de fundação, não? Em edificio, por exemplo, em Pela, se usaram uma loza de fundação. Eu acho que na Uni, na Uni, não sei, não estou seguro, me parece que foram como as zapatas aisladas, não? Mas, por exemplo, quando você tem aquele edificio que está lá por Plaza España, a Universal, não? Aí se usaram loza de fundação porque há este sótano, dois sótanos para baixo, não? Então, a loza de fundação se utiliza quando o suelo é muito malo, também, não? Quando o suelo é muito malo, muito flojo, então, você põe uma loza de fundação para vencer isso, não? Essa não capacidade que tem o suelo, que não tem muita capacidade, você põe uma loza de fundação e a loza de fundação funciona como uma barcaza, não? Sim? Então, aí, sobre a loza de fundação você vai conectar todas as zapatas, todas as colunas, não? E o outro que há, que é tudo o que temos falado agora é de cimentações superficiales, não? Mas também há cimentações profundas, não? Que são os pilotes. É o tipo de fundação que se usou no passo a nível que está no 7 Sur, não? Porque aí o suelo era muito flojo. Então, se usaram pilotes para chegar ao terreno firme, não? E o piloto tem uma loza que se chama cabezal de piloto, não? Esse sistema é caro, não? É caríssimo, porque até onde vai penetrar? Necesitou um artigo que golpê o piloto. Os diferentes tipos de piloto. Há metálico, reforçado, de concreto reforçado. Mas a máquina para estar hincando os pilotes, não? Não só isso, o processo é caro, não? O estudo que se tem que fazer a grandes profundidades, não? Para chegar ao terreno firme, não? Então, o 7, o que dizem que é o cabezal de piloto, não? É uma loza onde chegam a colocarse todos os pilotes, não? E aqui podem ver a zapata combinada, não? Sim? Esta é a zapata combinada. Quando você tem uma coluna que está próximo, que está no lindero com outro vecino, não? É a combina. Quando as duas colunas estão muito próximas, não? Então, as combina. Esta é a outra que eu te disse, não sei se mirar aqui que é uma L, não? Que é como a patita de pollo, que te digo eu, e o acero vai como aberto, assim, em abanico, não? O reforçamento, não? Esta é a que está no lindero, não? E esta é a coluna vecina. Então, que passa? Que o unisco é uma viga. Então, você tem a borrar bastante concreto, não? É permitido. Não sei se mirar aqui em planta o que te estou falando, não? A conexão... Essa zapata se chama strap footing, não? Não é... Não, não estão dando o mesmo tipo de combinada, não? Combinada é que a loza unha as duas colunas. Strap é como uma viga, não? De liga, não? Uma viga de liga para unir duas zapatas, não? Estavam aisladas, não? Esse é outro tipo de zapatas, não? Este... E aqui está a continua que é outro tipo de fundação, continua, não? O ven? Então, aqui está o RAF ou MAD Foundation, não? Ou seja, a loza de fundação, não? Isso me gostaria a mim que você faça um resumo em seu quaderno. Eu estou platicando muitas coisas aqui, mas é bom que você tenha um resumo em seu quaderno, um apunte, não? Não pode ser que não tome nenhum apunte, que eu sempre te digo, como... Mas temos os vídeos? Não, homem, mas com o vídeo um não se... não se... não se... não profundiza, não estudia. Quando você escreve o mais apunte, o mais essencial do tema que estamos abordando no quaderno, aí estás estudiando, aí se te vai gravar. Ou o que você precisa aprender, porque, ao final de contas, te digo eu, que te gusta? Te gostaria de ser estrutural, diseñador? Não, nem... Nem sueño com isso, me diz. Eu queria ser supervisor de obra. Ah, bom, então, como supervisor de obra, não precisa saber tudo isso para ser um bom supervisor, não? E para garantizar que a obra se construiu bem. Um bom supervisor e não sabe nada de especificações de concreto, não sabe nada de especificações de acero. Então, agarra a vara, o que tem no plano, é o que faz, não? E se há algo malo, ah, é que como sejam as especificações, eu posso refutar, isso e detenem o projeto, não? É dizer, miren, por isso e isso e isso se está detenendo o projeto, não? É importante o que estamos estudiando, aunque não te vayas a dedicar à estrutura, pois. Mas eu sempre te digo, ah, uma vez estava em Estelín partindo uma charla, uma conferência, na unidade de Estelín, e estava cheio de estudantes, não? E eu não sabia que havia um hidráulico tomando a charla, não? Que ele gostam as estruturas, não? Eu estava dizendo, como vai crer que seja preferível ser sanitario, não? Você já foi a fazer a visita onde está nas pilas de tratamento, que a professora tenha um cronômetro e te diz, seguilo, te diz, medirle o tempo, não? Eu prefiro estar em uma oficina com o aire acondicionado e não estar me asoleando e não estar sentindo esses olores, não? Eu fiquei traumado quando trabalhei cinco anos, seis anos, que era o diseñador da planta de tratamento em Manaus, por a subasta, por o café presto, não? O tupo ali era brutal, não? Entende? Ah, eu prefiro estar em uma oficina sem asolearme. Ah, não, eu prefiro estar em um campo, tomando o polvo, tomando o sol, não? Com um sombrero manga larga, todo polvoso, não? Eu te digo, a mim me gusta mais a estrutura, porque eu tenho uma oficina com o aire acondicionado, uma computadora, quase nem salgo da oficina, mas cada um tem seu gosto, a mim me gusta estar olhando o sanitário, está bem, e aí cada um com seu gosto, não? Mas as estruturas são bonitas, no final de contas, não? Aí, temos usado pouco os softwares profissionales, que vou programar uma esta semana para que para que mire que é divertido, não? Que não é tão torturador como quando estás fazendo tu problema, ahorita que estás terminando tu tarea, a dois, não? Ah, a granditude de tudo isso tem que fazer, e se me querem pagar 100 dólares por o diseño, não, não trabalho, não, não entende? Porque a gente não valora que por meio há um monte de trabalho, um monte de tempo invertido, isso é o que eu te disse e te falava do cabezal, não? Aqui está a coluna e aqui está o cabezal, não? Pile cap se chama e depois estão os pilotes, não? O ven? Essa cimentação que é profunda, acuérdense, há cimentação superficial, eu te digo, quais são as cimentações superficiales? Que alguém abra o microfone e me comente isso, não? Quais são as cimentações superficiales? Amalia Taladera, abriu o microfone, comentame um pouco, quais crees que são as, vamos a armar como um foro, quais são para você as cimentações superficiales? As sapatas e as sapatas corridas. Ok, e Mara García, não? Dijo sapata e sapata corrida, não? Debe dizer sapata aislada, não? Amalia? Sim, sapata aislada. Ok, é para que o chamem com o nome, sapata aislada, acuérdense, há sapata combinada, há sapata continua, há loza de fundação, e Mara García, abra seu microfone, por favor, sem medo. Sim, professor. Para você, quais são as as sapatas superficiales ou as fundações superficiales? Você havia dito que eram as sapatas simples, as sapatas corridas. Ajá. As loza de fundação. As loza de fundação. E Manuel Barrio, alguma outra que se tenha quedado aí, Emanuel? Emanuel? Sim medo, Emanuel. Só abriu o microfone e já dijeron todas, por momentos. Se não, não te miro que participaram que tenés. Emanuel, acerte de lo que e se faz falta algo, dê-lo. Quais são as as sapatas superficiales? Acho que as companheiras mencionaram a maioria. que é? Vale, sim, decime vos. As sapatas escorridas, continuas, as sapatas aisladas, as corridas e as lozas de fundação. Não, mas sapatas de fundação, qual sapata de fundação? Qual sapata de fundação? Tudo é fundação, não é? Paulo, Rosales, acerte um resumo de as que você acha que são as superfícieis. Bom, professor, em minha opinião penso que são todas, todas as as sapatas, todos os tipos de sapatas que mencionaram os meninos. Qual? Sim. A concêntrica, as corridas, as que se fundem de uma sola vez. Losa, chamá-la loza de fundação. Loza de fundação. Pienso que são, não sei se estou em o correto. E a sapata combinada não é superficial. Claro que sim. E a Raff Fundação, que é a sapata com liga de viga, não é? Claro que sim, professor. Porque penso que a única que não seria superficial seriam as de piloto. Exatamente. As de piloto são profundas, não? O problema da asignatura não abarca a sapata profunda. É um roxo, não? Pode levá-te um mês estudando isso, não? Entende? Então, não é para o curso, para que não se façam ideia. Vamos ver três, talvez, e depois, se você quer profundizar, estudar mais por sua conta, estudia mais, não? Entende? Aí eu vou mostrar um dia o programa da asignatura, para que ten consciente que é o que pide o programa, e que se cumplimos ou não cumplimos, não. Então, a ver quem mais está, porque Ivã, Ivã Peña. Diga. Aí está. Sim. Que é o que dijimos acerca da sapata? Que é que vencer? Que é que garantizar, que dijimos, no diseño, propiamente. que dijimos? Havia dicho que deve ser o cortante de funcionamento. Isso agregando mais espesor a a sapata. E explicou o exemplo da hoja do quaderno. Mas é só um cortante, porque há outro cortante, como se chama? Há cortante em duas direções e há cortante em que? O de acção de viga. O de acção de viga, não, Wendy? O de acção de viga. Mas eu estava falando que o diseño próprio da sapata deve garantizar, dijimos no princípio, que devemos garantizar. Que a capacidade soporta do suelo, que passa com isso? Não deve exceder. Não se deve exceder, não? Também falamos de que os asentamentos não devem ser excesivos, não? Sim, ahorita eu estou falando na parte estrutural e estou falando do cortante, falamos agora, não? Mas, por exemplo, vou ir mais lá e te vou dizer, não, não, como eu garantizo que a capacidade soporta do suelo não exceda com o área da sapato? Então, o área da sapato, se a sapato é pequena, se vai tendo a concentrar em um ponto, não? E, então, há possibilidade de que funcionei o suelo, não? que o aplastei, pois, mas, se a sapato, o área da sapato é mais grande, então, a carga se vai destruir em maior área do suelo, não se vai concentrar em pontos mais pequenos, não? Então, aí, a garantizar, entende? Então, o área da sapato vai ser o primeiro passo que vamos a calcular, não? Esse vai ser o primeiro passo, o área da sapato, e depois vamos ir a buscar o espesor da sapato, não? E o espesor da sapato, é base a que vamos a sacar, claro, o área da sapato vamos a sacar em base a capacidade soporta do suelo, vamos a poner que vai ser igual, entende? E então, vamos a sacar o área limitada por as condições da capacidade soporta do suelo, mas o espesor da sapato vamos a sacar em base a que se logre vencer, cortante em uma direção que é a acção de viga e cortante em duas direções que se chama punzonamento também, então, aí temos área e espesor da sapato, que faz falta? que faz falta? Mara ou Wendy, que faz falta agora do que você mira na prática? Espesor e área já o tenho, que faz falta? que faz falta falar? reforço, professor. Wendy? o reforço? Ah, o reforço, não? Agora falta, então, o reforço é para vencer a flexão, o momento flexionante, não? Então, o que traté agora de fazer com esta classe é que tiveras ideias generales de as sapatas, não? Agora, na segunda fase desta classe, vamos entrar já em mais detalhes com ecuações e coisas que no ACI está em tal parte, que miren, aqui está as ecuações que te dizem o ACI, não? mas ou menos a ideia e essas ideias eu quero que as escrevas em teu quaderno, não? Para segurar, não? Ok. Já quedan cinco minutos, não? Mas aqui está falando agora da distribuição da pressão, não? Do suelo, não? Então, a distribuição da pressão do suelo, miren aqui, Asumindo como que a pressão do suelo é uniforme, não? E depois dizem, para suelos cohesionáveis, qual é o suelo? O suelo que não são cohesionáveis? A arena, dizem. A arena não é cohesionável. E quais são os cohesionáveis? E aí a arsia, o limo, esses são cohesionáveis, você os agarrar e o faz uma pelota e cohesiona, agarrar um puíço de arena e o aprestar para ver se se cohesiona, não cohesiona, então, eu sei que estão dizendo que aqui a distribuição é uniforme, não? E que aqui a distribuição não é uniforme, mas que faz esta curva, não? Em suelos que são arenosos, não? Mas em suelos cohesivos, como a arsia, dizem, a distribuição de pressão é outra, não ven? Uma curva convexa, não é? E a outra é côncava, não? Então, para cada tipo de suelo há um tipo de distribuição diferente, não? Eu quisiera que tomes apuntes nesta parte, não? Ah, mas para que quando iniciemos a fazer exercício, você está claro de que nenhuma dessas duas curvas se usa, não? Então, em que se base em que se base em que se base em que se base para obviar este tipo de curvas na arena e obviar este tipo de curvas na sida? Em que se base então, eu vou escrever aí, o professor quer que investigue acerca de tal coisa, eu estou claro que hoje não vai fazer a investigação porque hoje vai terminar a tarea que tens que entregar hoje. Se não pudiste fazer todos os problemas, não te preocupe, entregar o que tengas, cumplir com a obra aí no me mande por correio nada, subirlo aí porque isso vai ser minha garantia como minha evidencia para ensinar a universidade, então eu vou mandar uma foto ao jefe do departamento onde estão todos os que subiram e aí não vale por isso que estou dizendo subir o que tengas se me fazem falta dois problemas e aí vou querer sacar cien mas não se pode porque o tempo se terminou se agotou hoje na noite não estou seguro então para que não te preocupe não é necessário que suba tudo não tive tempo não me deu tempo havia problemas largos havia que estudiar havia que investigar outras coisas no ajá eu que o jude o jude o jude o jude o jude diz o cland ron ah bueno então é que eu não me acuerdo eu não tenho na mente eu pensei que era hoje se tem o jude ainda tem mais chances mas entre com força porque acuérdense que íbamos a sacar coisas para o examen último então você sabe que dominando essa tarea tem muito porcentagem de conhecimento em concreto sim muitas coisas que mandou investigar que não está solo porque está nos livros verdade mas tem que fazer o es o não olha que aqui eu te ou muito baixo sim vem esta fundação no examen dame 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 mais duro dame mais duro mais alto e se vem até fundação é o examen tudo no o que não hemos avaliado ok a fundação é mais fácil sim a fundação não é tão tão complexa é alô como matem no entendo amalia que en essa tarea é mais por conhecimento de você de verdade vou vou meter um pouco no sísmico para que logre ver a diferença entre o diseño convencional que está haciendo ahorita ou que ha hecho hasta este momento com o sísmico la próxima tarea vai ser dos problemas que están resueltos en tal libro só agarrar e vai complementar comparar com que as especificações no han cambiado no se 2019 no son problemas que lo vas arrancar de cero pues entonces que tamaño le voy a poner que ya tan hecho más que todo es para que te relaciones con el diseño sísmico ese es un extra que te quiero dar yo te voy hablar un poco de la teoría del diseño sísmico en viga y columna y te voy a dejar esos dos problemas que del libro tal están resueltos los problemas entonces usted lo que va a hacer es pasarlo el sistema internacional pero lo tiene resuelto no